co-op sem o co-op eu não teria conseguido avançar nessa história ou mesmo fechá-la não teria co-op ajuda bastante apesar de deixar os adversários muito mais fortes eu adorei essa opção ainda a mais sendo a minha primeira vez jogando um soulslike foi absurdamente necessário jogar em co-op para mim foi maravilhoso segredos e mistérios ter que aprender a explorar num nível mais entre aspas hardcore foi interessante porém um adendo eu realmente não sei como as pessoas descobrem as coisas nesse jogo de maneira intuitiva ou lógica até porque me parece mais uma questão de vamos tentar ir por aqui de repente a gente vai morrer mas quem sabe a gente não encontra alguma outra coisa é mais isso do que hum este caminho aqui vai nos levar a tal lugar porque e daí você segue uma intuição um raciocínio lógico não esse jogo é mais tentativa e erro você faz as coisas porque você faz não tem explicação lógica às vezes não tem explicação nenhuma por que que alguém vai subir na porcaria de um telhado ver um buraco no chão e falar vou mergulhar de cabeça nesse buraco depois de ter passado por tanta dificuldade para chegar aqui onde eu cheguei quem sabe pular de cabeça no buraco não é uma coisa legal vamos ver aí o cara pula de cabeça num buraco cai numa almofada de algodão doce e descobre um baú secreto é mais ou menos assim em várias situações dentro de Aldenway isso no ambiente veja isso no ambiente onde você vai morrer um bilhão novecentos milhões setecentos e quarenta e uma mil duzentas e dezoito vezes seguidas caminhos ocultos nunca foram tão ocultos assim mapa precisei aprender a interpretar e ler o mapa mapa é uma coisa que a gente espera abrir olhar para ele e se guiar através dele no Elden Ring não é bem assim não é fácil e eu não posso dizer que eu entendo o mapa de Elden Ring agora que eu fechei o jogo eu não entendi antes e continuo não entendendo agora mas eu me adaptei e obviamente eu pedi ajuda eu estou deixando muitas controvérsias aqui como pontos positivos como eu disse eu poderia usar o mapa de ponto negativo eu estou deixando de ponto positivo porque foi uma coisa diferente mas é mesmo depois que você abre o mapa e você olha para o mapa tem coisas que você vai ter que aprender a entender o jogo não facilita em nada absolutamente nada a sua vida inimigos bom a criatividade para desenhar estas criaturas em especial os chamados deuses e semideuses é de tirar o chapéu os caras sabem criar as duas fases sim os monstros né os boss principais deuses semideuses todos eles tem duas fases vocês vão lutar quando vocês estiverem chegando na metade do HP do monstro e se transforme em algo diferente é muito interessante os caras souberam criar as duas fases dessas criaturas como poucos e aparentemente isso nem é difícil para essa galera que trabalha na From Software já que eles fazem isso desde o primeiro lá o Demon's Souls mensagens deixar mensagens para ajudar outros players e poder ler estas mensagens que vão deixar sua jornada menos estressante um pouco menos foi maravilhoso também é algo presente em outros games da empresa mas eu faço questão de deixar aqui como ponto positivo porque as mensagens me ajudaram muito muito mesmo claro tem mensagens que são trolladas porque afinal de contas porque não certo? porque ajudar o amiguinho se você pode atrapalhar um pouco mais tipo pule aqui passagem secreta adiante aí você fica lá dez minutos dando porrada numa parede a parede nunca abre e você percebe que você foi trollado mas também tem aquela galera que ajuda muito dizendo tem um item à direita tem uma emboscada lá em cima tente combater o inimigo com o seu cavalo umas coisas assim eu acho muito legal isso eu acho muito da hora Inventar completamente organizado e com propósito aliás eu vou acrescentar aqui os itens do jogo tem propósito isso é incrível eles deram propósito a tudo as lágrimas tem propósito as penas tem propósito as flores as poções as frutas as peles todas as partes de animais e monstros as pedras cada um com a sua função bem específica sem que você precise ficar se preocupando em usar de maneira entre aspas errada você nunca vai usar nada errado nesse jogo porque esse jogo deixa tudo bem específico com uma função tudo tem um propósito bem definido nesse jogo Talismãs um elemento da gameplay que merece a sua atenção e horas de dedicação em exploração e batalhas vá atrás de talismãs dê uma olhada na descrição dos talismãs e o que eles fazem você vai precisar dos talismãs ao longo da sua jornada Summons as convocações são espíritos que você encontra pelo jogo itens que podem ser invocados para ajudar durante batalhas ou em qualquer momento que seja possível usar essa particularidade da gameplay alguns destes Summons destes Summons destas invocações são muito fortes e difíceis de achar e elas compensam na mesma medida ah você teve o trabalho do caramba para achar uma determinada invocação um determinado Summon pode ter certeza na hora que você fizer o upgrade deste Summon você vai perceber porque que não foi tão difícil vai te ajudar e muito vá atrás dos Summons As Dungeons Masmorras oferecem desafios à parte quebra cabeças e minibossos ou chefes menores são diferentes com desafios diferentes apesar de visualmente parecerem cópias umas das outras o layout delas muda o visual não com algumas exceções a minha recomendação para vocês não deixem de explorar as masmorras sequer progredir no seu jogo explore-as algumas masmorras como eu disse elas tem um layout diferente então você vai entrar na masmorra e você vai perceber que tem uma curva que não tinha na outra tinha um corredor que na outra não tinha tem uma parte que sobe aqui uma parede oculta uma escada escondida na outra não tinha ou nas outras não tinham mas o visual delas visualmente as paredes as criaturas e até os mini chefes que vocês vão encontrar são iguais muitas vezes então é isso que eu estou querendo dizer Quests As famosas tarefas são simples porém complicadas ao mesmo tempo Como eu disse lá atrás o jogo não pega na sua mão e te carrega eu acho que um meio termo entre isso e o que o Elder Wind faz seria perfeito como eu disse não tem quest log você não pode olhar um diário de tarefas ou missões e se você falou com alguém e você não lembra onde você encontrou essa pessoa você não lembra o que essa pessoa te disse você não lembra qual sugestão ela te deu você não anotou em lugar nenhum me desculpe o meu português culto e refinado mas você se fudeu dançou amiguinho dançou eles lançaram um patch que mostram quando você abre o mapa onde estão NPCs eu acho que eles fizeram isso já baseado na quantidade de pessoas reclamando o que que estava acontecendo onde é que está eu não encontro mais e não sei o que e isso ajudou um pouco mas não é o suficiente não como eu disse esse jogo ele não só é um desafio ele é difícil se você é um jogador casual se você é uma jogadora casual esse jogo vai ser bastante difícil para você se você nunca jogou um Souls-like nunca jogou Dark Souls Sekiro Bloodborne você vai suar vai suar muito e não só pelo desafio mas porque o próprio design do jogo dificulta as coisas para você mas eu estou deixando como ponto positivo vai se não ia ficar tudo negativo eu não acho bacana seria meio injusto porque as quests desse jogo são interessantes também esta maneira de entregar quests é interessante eu só acho como eu disse que deveria ter um sei lá um negocinho para caso você se perca você poder voltar ao trilho nesse jogo se você se perder você só volta ao trilho com a ajuda de outros jogadores sozinho você não volta não amiguinha não volta armas 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 armaduras e magias feitiços além dos encantamentos são super variados com subjetividades particularidades e isso é maravilhoso num jogo com tanta competência para criar elementos com propósito eu usei muitas coisas mas nem de perto eu usei tudo várias armas eu não usei várias armaduras algumas magias e feitiços e vários encantamentos também não usei e tem muita variedade muita e dependendo do terreno que você esteja do adversário que você esteja enfrentando dependendo de muitas coisas pode ser necessário variar trocar ah mas é que eu gosto tanto dessa magia beleza troca ela coloca outra passa por esse desafio depois você volta com a magia que você prefere mas não dá pra você digamos eu vou dar um exemplo bem besta você gosta de uma magia que solta uma bola de neve e aí você fica usando essa bola de neve o tempo inteiro só que você está ficando travado num determinado trecho do jogo faz o seguinte tira a bola de neve do seu ah inventário não sei se eu posso chamar de inventário enfim do seu inventário do seu acesso rápido e coloca outra magia no lugar de repente água congelante depois que você passar desse trecho você volta com a bola de neve mais ou menos isso que eu estou querendo dizer classes o design de classes foi muito bem feito e muda sim a experiência do jogador com o game em si dizem que a classe mais tranquila para novatos em soulslike é o mago então se você está em dúvida com qual começar comece com mago você vai ter um pouquinho menos de dificuldade um pouquinho menos horror light eu explico para uma pessoa medrosa como eu o horror foi ok ele estava lá criando uma tensão suficiente para a maioria de vocês tranquilo sem medo sem sustos sem horror para mim um horror light eu senti o medo um pouquinho e tomei alguns sustos otimização o jogo está muito bem otimizado preciso falar isso apesar de uns probleminhas específicos a from software poderia considerar evoluir o seu motor gráfico ou usar algum mais moderno Farms a opção de farmar ajudou mucho mucho não vou entrar em discussões sobre farmar ou não farmar runas ah farmar é errado farmar não é o jeito certo de jogar eu não vou entrar nessas discussões a opção de farmar foi super útil para mim jogue como você achar mais divertido a afirmação mais óbvia de todos os tempos e para terminar os pontos positivos torres e castelos amei explorá-los enormes e minúsculos mas sempre super interessantes e recheados de segredos e tesouros é eu vou terminar com esses pontos positivos e vou trazer a segunda parte com os pontos negativos no próximo vídeo beleza? e as impressões finais sobre Elden Ringo pessoal é isso Deus abençoe e até a próxima tchau 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 tchau